Que tem algum parentesco com o nordestino? É porque ontem, ontem o Genocida deu uma declaração que o povo do nordeste vota em mim porque o povo do nordeste é analfabeto. O povo do nordeste não é melhor formado porque o único governo em 500 anos naquela do Brasil que pensou em levar a universidade para o nordeste foi Lula e Haddad, menino da educação. Se nós fizemos a palavra do nordeste, de faculdade, todo foi aquele único que disse. E eu tenho dito, aquela pessoa desse país que derruba o pingo de sangue nordestino não pode falar no Genocida, mitinoso e agressivo do mal que despreta o povo do nordeste brasileiro. Ele já sabe como nós somos trabalhadores, ele já sabe do que nós somos capazes. Esse Brasil é uma pátria só, uma bandeira só para todos. E como a nossa criança faz uma escola de qualidade que todos os trabalhadores têm o direito de fazer a universidade. É por isso que nós estamos aqui. Temos de ser feliz Quero ver chegar Lula lá 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 Lula lá